Olá, corações! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Olha o que eu vim compartilhar aqui pra vocês. Fiz pela primeira vez dobradinha, nunca tinha comido, gente. E já adianto pra vocês que valeu super a pena tentar fazer essa receitinha. E pra quem nunca fez, né, assim como eu, vale a pena arriscar. Arrisquei e deu certo. E antes aí, né, da receitinha, já convido vocês a deixar um like aí pra mim, deixar um comentáriozinho aqui, né, e compartilhar muito essa receita. Orações, vamos começar aqui a fazer, né, a nossa receitinha. Como eu disse aí pra vocês, gente, é a primeira vez, né, que eu tô fazendo. Então, espero que fique bom, né? Nunca comi também e vou fazer pela primeira vez. Vou colocar aqui, ó, gente, pra fritar aqui esses bacon. Essa quantidade aqui, eu acredito que tem umas 100, 150 gramas de bacon. O meu já tava picadinho no congelador. Eu vou fritar eles ali. Corações, terminei aqui, né, de fritar, retirei. E vou fritar aqui a mesma quantidade de calabresa, né, defumada, né, linguiça defumada. Não sei como vocês chamam aí. Mas aqui a gente fala calabresa defumada. Aquela que a gente usa na feijoada, pra fazer a pizza, em cubinho, vou fritar aqui também. Pronto, a nossa calabresa está prontinha, né? E agora eu vou retirar ela pra gente começar a temperar a nossa dobradinha. Aqui agora, aproveitando a panela, né, nós vamos, na mesma gordurinha do que a gente fritou, colocar uma cebola, né, aqui eu tenho uma cebola branca, e aqui eu tenho metade de uma cebola roxa. Vamos deixar aí, dar uma murchadinha, né? Vamos acrescentar aqui, ó, dois, dois dentinhos de alho amassado. Tá num cheiro delicioso, viu, gente? Agora que já murchou, né, a cebola, já deu uma douradinha aqui no alho, que tá aqui junto, eu vou colocar aqui um tomate bem madurinho, e metade, um pedaço assim de pimentão. Vamos refogar isso aí tudo. Vou acrescentar aqui, gente, ó. Uma medidinha de cuminho, você pode colocar pimenta do reino, né? No meu caso, eu não vou colocar. É, vou colocar um pouquinho de páprica. A minha é doce. Você pode usar a defumada ou a picante, pra dar uma cozinha, né, no nosso... na nossa dobradinha. Agora aqui, gente, eu vou acrescentar bucho, né? Esse bucho eu cozinhei com sal, alho e folha de louro. Tá bem cozidinho, né? E agora a gente termina agora de amolecer ele aqui, né? Vou tentar picadinho. Vou acrescentar aqui, gente, um pouquinho do tempero e do Guedes, né? Bem pouquinho. Depois de misturar, aí agora, gente, eu vou colocar o feijão branco, né? Eu cozinhei meio quilo de feijão branco com água e sal. Já deixei cozido. E vamos misturar tudo aqui. Depois de misturado, gente, eu vou colocar aqui, ó, essa medidinha de água. Aqui é meia xícara. Ela não é grande, não. A gente deixar essa comida aqui. Dar uma fervidinha tudo aqui junto. Pra pegar os sabores, né? É, a gente dar continuidade à nossa receitinha aqui. Agora que deu uma fervidinha, a gente acrescenta um sachê de molho. Eu tô usando aqui o tradicional de tomate. E vamos juntar também aqui, gente, tudo que nós fritamos, ó. Aquela presa com bacon. Pra gente deixar ferver tudo junto aqui. E acertar o sal, né? Agora, gente, que já está fervendo, né? Já vi o sal. Eu vou colocar só mais um pouquinho só aqui de sal, né? Eu uso esse sal aqui, ele é sal rosa, né? Sal do Himalaia, sal rosa, o pessoal fala assim, né? E vou acrescentar aqui também tempero verde, né? Pra dar uma fervidinha aí, os sabores se misturar. Agora, eu vou colocar aqui, gente, orégano. Todos os temperos, é a gosto, né? Cada pessoa coloca aquilo que gosta, né? Vocês viram aí que eu não coloquei pimentinha, né? Uma pimenta do reino, nada. Se tivesse uma pimentinha de cheiro aqui, eu teria colocado. Mas a pimenta do reino eu não coloquei, porque ultimamente a gente tá sentindo umas dores no estômago, né? Minha mãe, ela vai comer, então, eu não vou colocar, né? Que não é muito bom. Pronto! Nossa dobradinha está pronta. E pra finalizar, gente, só coloca aqui, ó, um temperinho verde. Por cima, né? Pra dar aquele colorido bonito. E ficar a foto, ó, top! Olha que maravilha! Corações, chegou a hora da verdade, né? Como eu disse aí no começo do vídeo, eu nunca fiz, né? Nunca comi. Então, vou experimentar pela primeira vez e ver, né? Tem aquela questão, né? Se ficou igual a de alguém, eu não sei, porque eu nunca comi, né? Então, vou ver o que ficou bom aqui. Se é bom, se é gostoso. É maravilhoso, viu? Vale a pena. A mistura dos sabores. O feijão é um feijão gostoso. Eu pensava que eu não ia gostar desse feijão desse tamanho, olha. É um feijão gostoso. Aí a mistura. Aqui, ó. O bucho, cortado, miudinho. Eu já gosto de bucho, né? Hum... Muito gostoso. Molinho. Tem que ficar tudo bem cozidinho, né? Vamos parar de comer. Não vou ficar aqui comendo, não encerro o vídeo, né? E vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje, do vídeo de hoje. Deixe muito joinha aí pra mim, muitos comentários. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!